O mundo da fama, eu acho que é para sair de um lugar, do anonimato para esses holofotes, precisa de fazer alguma coisa. Se realmente for no mundo da música, precisa ter uma música que realmente as pessoas identificam-se. E eu vejo muita gente nessa labuta de tentar encontrar músicas que caem na graça do povo. Será que existe uma fórmula específica para identificar ou para criar esta música? Ou é somente trabalhar apenas produzindo e lançando e deixar que a graça de Deus abunde entre a comunidade? Mano, a ideia de graça de Deus é muito discutível, muito discutida. Quando estamos a falar de atingir as pessoas, vou falar como um psicólogo que não estudou. Quando estamos a falar de atingir as pessoas, normalmente, pessoas aqui ainda não estão claras para ele o que é ser famoso. Pessoas aqui ainda fazem confusão em termos e juntam tudo. Quando ele quer ser famoso, na verdade, ele não quer ser famoso. Ele quer os prêmios que a fama traz. E muitas das vezes, nem sempre é dinheiro. Porque pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem, dariam uma boa parte do que têm para ter atenção das pessoas. O que naturalmente denuncia um vazio na pessoa. No século XXI, vai-se falar muito da depressão. Por causa de quê? As pessoas não aprenderam a lidar com a ideia de não lhes prestarem atenção. Sabe a ideia de me acordar e ser só um cidadão já não está a bastar. Já não está a bastar. É necessário que... Quero fama, ele não quer fama. Ele quer a atenção das pessoas. O que denuncia que é alguém que vem de um lar distorcido, ou determinadas vivências, ou viveu cenas que transformaram-no de tal maneira em que o vazio que está nele tem que se prestar com alguma coisa. Sabe aquela pessoa que quer dinheiro, nem ele sabe quanto é que ele quer. Ele não fica bem sem dinheiro, mas ele também não sabe o que vai fazer com ele. Ele só quer ele. Ele trabalha para aquilo, ele luta para aquilo. Ele deixa de prestar atenção na família. Faz muita coisa que a família proíbe tudo para conseguir. aquela cena. E o que tem acontecido ultimamente com a tal fama? Eu, Lolo, eu, Lolo, falo sempre assim, para mim, Lolo, trabalha na pessoa. Trabalha na pessoa e o artista não vai ter problema. O famoso não vai ter problema. Por quê? Muita coisa é justificada por causa da fama. Mulher que vende nude, alguém que vai para a televisão, falar mal da vida de alguém, tudo sob pressão que é para ter engajamento. É isso. Mas aquilo, na minha opinião, aquilo denuncia, epa, uma certa... um certo mal na pessoa. Que só está se manifestando naquilo. Não é necessariamente aquilo que é problema. Porque os que já são famosos, alguns dos que já são famosos, se pudessem, voltariam ao anonimato. Querem de volta a liberdade que tinham. A ideia de ser só uma pessoa que está a andar. Por que eu tenho reparado que tem sido problema? Mano, não basta cantar bem, tem que cantar melhor que alguém. E é. Comparações? Não basta ter um bom cachê. O cachê dele tem que estar acima de alguém. Não basta ter um sapato confortável. O sapato tem que ser mais caro que o sapato de alguém. O que naturalmente eu começo a perceber que não é sobre ter algo. É sobre estar acima de algo ou de alguém. O que acaba por denunciar um problema que eu vejo que tem acontecido nos dias de hoje. Eu vejo que a nossa sociedade tem tentado buscar na fama, na atenção das pessoas, aquilo que ele não conseguiu acertar na vida dele. Sabe, um Lolo que teve dificuldade em estudar, a tendência é meter a falta de estudo numa outra coisa. Se o Lolo dizer que é errada, só dizerem, tem razão, não estudou. Não justifica. Não justifica. Sabe, não justifica. O não ter estudado, não te dá o direito de pegar numa faca, picar em alguém. Porque isso é desumano. Isso não é de analfabeto. É de desumanos. Claro. Eu penso desse jeito. Eu penso desse jeito. A fama, por si só, a primeira pessoa tem que estar bem para que a tal fama venha a ser boa coisa na pessoa. Se não te vejo bem, não adianta ir atrás disso. Não faz. Tá, meu filho, irmão? Se não estás bem, não respeitas tua mãe. Todos que te rodeiam, só te falam, mas não fala, mando lixar. A ideia de mando lixar, muitas das vezes, é sinônimo de que a pessoa não está sabendo lidar com o meio. Não manda lixar, senta, acerta mesmo os pontos. Antes de ser famoso, se preocupa acertar os pontos da tua vida. Porque amanhã, amanhã vai te prejudicar. Sim, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Epande TV. Uma TV online 100% angolana que agrega valores e congrega pessoas. Nossa grelha de programação. Podcast com Enoque Lúcio, beat da banda, tudo a dobrar, 25 minutos de freestyle, palco da Epande, sol acústico, minisséries com tio e ado, minisséries com beagle, ou foi, descodificando barras, como eu venci. Em menos de 6 meses, conseguimos um milhão de visualizações no nosso canal. Tudo isso e muito mais, só aqui, na Epande TV, a TV que te identifica.